Olá, estudante da terceira série do Ensino Médio. Meu nome é a professora Kátia Schmidt e vamos trabalhar alguns conteúdos, que é o futebol adaptado. Vamos lá? Primeiramente, os nossos objetivos. Conhecer as características do futebol de 5, conhecer as características do futebol de 7. Vamos pensar um pouquinho? Você conhece o futebol de 5 e de 7? Qual a diferença? Já assistiu ou praticou o futebol de 5 ou de 7? Você conhece, pessoal? Já viram? Vamos conhecer? O futebol de 5, ele é exclusivo para deficientes visuais. E o futebol de 7 é praticado com atletas com paralisia cerebral, decorrente de sequelas e traumatismo crânio encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Lembrando que o futebol de 7, ele não necessita de cadeira. E sim, ele tem alguns movimentos que ele não consegue realizar, mas ele consegue andar normalmente. Certo? Primeira história do futebol de 5. Surgiu na Espanha na década de 1920. Quando surgiu o futebol de 7, também era uma forma de reabilitar esses problemas visuais. No Brasil, há em si indícios de que era praticado durante a década de 50 por cegos. E como que eles realizavam? Eles jogavam latas ou garrafas e mais tarde com bolsas em voltas em saco plástico, aonde realizava aquele barulhinho. E eles conseguiam perceber aonde que estava a bola. Principalmente nas instituições de ensino. O futebol de 5 é exclusivo para cegos ou deficiências visuais. Ele tem 5 jogadores, sendo 4 na linha e 1 no gol. E o goleiro, ele pode ter uma visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA. Esse goleiro também, ele pode orientar os jogadores, principalmente. Ok? Os jogadores, eles usam uma venda nos olhos. O futebol de 5, ele tem uma quadra adaptada, 20 por 40. E o campo é a grama sintética, onde teve início nas Paralímpiadas de Atenas em 2004. São colocados nas laterais bandas que impedem que a bola saia. Então, o atleta consegue perceber a hora que a bola, aonde que a bola está, ou escutar o barulho, perceber esse barulho. Então, essa bola não vai sair. No futebol de 5, as partidas são silenciosas e a torcida só pode se manifestar o gol. Então, todas as partidas realizadas no futebol de 5, ela tem que ter o máximo de silêncio. Porque o atleta precisa escutar o guiso. E claro, as orientações do seu guia. Vamos para o primeiro quiz. Com relação ao futebol de 5, é incorreto afirmar Alternativa A Exclusivo para cegos ou deficiências visuais B 5 jogadores, 1 goleiro e 4 na linha Alternativa C Todos os jogadores usam uma venda nos olhos Alternativa D As partidas são silenciosas Lembrando, pessoal, que é a incorreta Pesquise, pense um pouquinho, voltamos logo Continua a suas pedagtóis Lógico 1 2 Lequeza Tchau, tchau. 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 Eles só podem ter, jogadores só podem ter cinco infrações ou cinco faltas. Caso tenha essas cinco, é considerado expulso e claro que é substituído por outros jogadores. As jogadas nessa modalidade, ela tem muitas jogadas práticas, jogadas bonitas e com efeito inclusives. É bem interessante ver esse futebol. Muitos toques e chute a gol, como nós podemos ver ali na imagem. Bonita a imagem. Vamos para mais um kiss? As principais regras do futebol de cinco, do modo geral, são muito similares às do futebol. O que o atleta precisa fazer quando se deslocar em direção à bola? A alternativa A, falar a palavra voo. Voo, em português. Alternativa B, não precisa falar nada, apenas chegar até a bola. Alternativa C, tentar chegar e chutar a bola. A D, conduzir a bola até o gol. Pesquisem, lembrem o que foi falado e respondam a questão. Logo voltaremos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, conseguiram responder? Pesquisaram? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E daí, pessoal? Copiaram? Vamos fazer essa prática? Vocês vão ver que é muito bacana realizar essa prática. Vamos lá, pessoal. O que vimos nessa aula? A diferença entre futebol de 5 e de 7. Lembram dessa diferença? Qual que era? De 5 para deficientes visuais e o futebol de 7 é para paralisia cerebral. O futebol de 5, como eu já acabei de falar, ele é exclusivo para cegos e deficientes. Lembrando que são 5 jogadores, 1 goleiro e 4 na linha. O goleiro tem a visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA. Esse goleiro também serve como um guia para os jogadores, orientando principalmente na defesa. Essa é uma das questões. Outro guia, para o ataque, ele vai estar atrás do gol do adversário. Ali, o guia vai orientando e o atleta consegue finalizar a jogada. Ok? E no meio é o técnico, onde ele orienta ou passar a bola ou receber essa bola. Lembrando também que o atleta, ele não pode esquecer da palavra voo em português. Porque é considerado uma falta. Isso, com essa palavra, não vai ter tantos... O atleta não vai bater no seu adversário, tocar no seu adversário. E as jogadas são realizadas, pode realizar jogadas bonitas e bem para realizar um gol. Ok, pessoal? Os jogadores usam uma venda nos olhos. Essa venda, ela não pode ser tocada. E também, quem não usa essa venda é apenas o goleiro. Lembrando que eu falei, esse goleiro, ele acaba sendo um guia, orientando os jogadores. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!